Opa, fala pessoal, começando mais uma live aqui Dessa vez aqui eu estou com o Sr. Fóssil Mas vindo das profundezas da Terra Achamos o fóssil do submundo e vamos fazer umas partidas em Du aqui Fala aí Sr. Fóssil, como o Sr. está? Como vocês poderão ver o fóssil é bem... Ah tá Bom, bom, já demos um rating aqui, só esperar agora Espera aí galera, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do áudio aqui do jogo Está um pouquinho baixo Só um pouquinho Está me escutando aí, né? Normal Hello Daniel, seja bem-vindo, mano Boa tarde Como é que está? Só que eu estou me ouvindo aí, Alice Não, é que eu estava fazendo um teste aqui no celular Depois você vê se está normal aí a minha voz e a sua Se precisa mudar alguma coisa, aí você me fala Mas por enquanto está tranquilo Vamos lá Pessoal, só lembrando que Faz um dia que eu estou jogando para o BG Então não sei muita coisa Então por isso que eu chamei o Alisson aqui para me ajudar Um dia com quatro vitórias já, né? E o resto quase... Ah, mas eu estou aprendendo, pô Humilde esse menino Humilde esse menino Mas eu estou aprendendo, eu estou aprendendo Vamos lá, pessoal Estou ótimo, Daniel, também Obrigadão pela presença hoje na live, hein, mano Boa tarde É nois, hein Só baixa um pouquinho aí, Alice Que eu estou me ouvindo Eu estou me ouvindo aqui Fala, Caio Mets Boa tarde, mano É, vamos lá, Alice Pode começar aí Vamos ver o que vai rolar hoje É, mas ainda bem que vocês não estavam aqui para ver a primeira tentativa Ainda bem que eu já privei o vídeo já Para não passar vergonha Galera, só um minutinho Deixa eu ver aqui enquanto carrega Se o alerta está em primeiro aqui Só um minuto Não, aqui, ó Deixa eu colocar um alerta em primeiro Porque caso alguém se inscreva Aí eu já vou ficar por dentro aqui para ver Bom, enquanto isso Vamos voltar aqui no jogo E é nóis Só lembrando também, galera Que mais tarde Eu faço um Uma live Mais 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 com os inscritos, assim Quem quiser jogar e tal Mas por enquanto Vamos de Du Du, 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 du Deixa eu só avisar uma coisa aqui Nossa, o bonzinho está online Depois eu vou ver ele Bom, enquanto isso Não cedo de madrugada Dá para vir É realmente, Daniel Se tiver também Se tiver também um para o BG Daniel A gente chama para jogar Quando você quiser, mano Beleza? Também aí Quando você quiser participar Dá uma live em mim É, tá convidado também, Daniel Para participar aqui, mano Se tiver, beleza? Nós O Daniel que está aí No chat aí Ele Ele anda fazendo muita live Pelo celular mesmo O Alisson Tipo, com o emulador E tal Só para você ver uma coisa Eu estou fazendo live Eu estou fazendo live E estou fazendo live E meu OMS ainda continua no 20, mano Isso que é uma coisa deliciosa Eu estou só jogando E eu estou com 128 de fim Às vezes vai a 200 É isso aí É um track de 5 MB da Oi Qualidade horrível Atualmente E dividido entre 5 dispositivos Mais ou menos nesse momento Eu estou te seguindo Você vai Você vai Vai pular? Pulou Bom, vamos lá Vai aí Só para o YouTube E aí Só para o YouTube Como é que está, mano? Boa tarde Também Bem-vindo Nessas horas Tudo descobre Quem são os inscritos, Breno É Realmente Esqueci, mano Eu sempre esqueço Mentira Na verdade Foi preguiça mesmo Mudança de planos, Breno Mudança de planos Eu faço pelo tablet Ah, pelo tablet, velho Nossa, mudou Achei que era pelo celular, velho Já caiu uma dupla lá Então, beleza Vamos aproveitar por aqui mesmo Tururu 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 Plum 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 Pelo menos problema de internet Eu não vou ter mais essa semana Nossa, galera Foi um perrengue para Para ajeitar tudo aqui Vocês não fazem ideia Mas a regra Pelo menos é clara, galera Se eu achar uma sniper Eu tenho que dar para o Alisson aqui Se eu achar esse cara É dele Já temos um código Aqui Quem está na cal É o Alisson, gente É um amigo meu Já faz muito tempo Eu nunca Eu lembro que eu chamei ele Para gravar Gravar não Para fazer uma live A... Acho que desde o Fortnite Faz tempo A gente fez de LoL Acho que uma vez Há muitos anos É, então Agora eu estou chamando ele Ele é Ele é Ele era Fortnite É Aí eu estou Eu chamei ele aqui Porque Eu nunca tinha chamado ele Mas como eu vi O Alisson joga bem para o BG Eu chamei ele para Para me ajudar aqui Rola um Free Fire Qualquer dia Free Fire Eu não sou muito fã não, Daniel Mas Se quiser jogar um para o BG Mano Não é nem questão É questão que Eu não curti muito Eu não curti muito o conceito Eu não curti muito o conceito Do Free Fire não Sei lá Tipo Eu não consegui jogar bem De Free Fire Eu não consegui jogar muito bem O Free Fire Sinceramente E ainda não achei Nenhuma arma Sério? Não Eu deixei aquela que me deu Aquela 12 Ali atrás Não, não Eu acho que eu vou ver Se eu acho alguma coisa Para cima Se eu acho Ah, aqui é a 12 Opa, tiro Bot É bot Bot Opa, Leandro Fala, maninho Tem mais um no mundo Estou indo para o BG Mobile GG É, maninho Estou aprendendo a jogar Não Opa, tiro Tiro Sim É lá no NE30 Lá no barranco Ah, sim Estou vendo Eita porra Estou vendo o cara Mas Está longe Para caramba Depois Você pegou o loot Do cara Caramba O Alisson já matou Dois aqui Jogando um pro BG Jogando um pro BG aqui O BG Mobile O BG Também fiquei com 30 balas Está baixa Está baixa A voz do Alisson Está baixa A voz do Alisson Galera Sério Peraí então Que eu vou arrumar É que eu estou procurando Muito uma arma aqui Só consegui achar uma usa Até agora Ali mais um cara no 30 Acabou uma bala Opa Olha lá Matei Só que eu precisava Cara De uma metralhadora Acabou todas as minhas balas Deixa eu pegar a Victor aqui Então Pelo menos agora Eu estou com uma menina Um dos carinha que eu matei aqui Só tinha a cabeça de cavalo Como é que está Leandrão Boa tarde mano Bom Por enquanto Eu estou jogando só Por enquanto Eu estou jogando só Só a Dua Tá gente Mas Mas a noite Eu vou ver se eu trago Um squad aí Ou qualquer coisa Para os inscritos Só não estou trazendo agora Porque Porque o Alisson Já vai ter que sair E tal Aí eu chamei ele Para fazer uma live Rapidinho e tal Opa Depois de umas dez e meia Se o pessoal quiser montar Esse quadrão aí Tá de bom Ah então Eu tenho uma 4x Por enquanto Ou é 2x Calma aí É 4x Pro VG de PC É melhor É sim mano Mas Meu PC não roda tão bem assim Por isso que eu estou trazendo de mobile É só que O do PC Tem muito mais bug Do que o Que o mobile Se não me engano Sério? E cheater E hacker também Tem uma arma aqui 1x94 Será que é sniper? Não É a Winchester Aquela Eu tenho uma delas também Ah nós tomou mal de arma Dessa vez Aham Mal de arma E mal de loot Relaxa Isso não vai nos impedir Eu acho Isso não vai nos impedir Eu acho Tô com 9 balas A gente passou perrengue ontem galera Nossa senhora De madrugada Foi uma Foi uma complicação Ganhar umas partidas aqui Mas Obrigado aí pessoal Que tá assistindo a live Tá pessoal Valeu aí Boa tarde pra todo mundo aí Que tá assistindo E vamos que vamos Deixa eu ver se Deixa eu ver se consigo arrumar Pera aí Sua voz Que o pessoal tá falando Que tá abaixo Pera aí Só um minuto Me dá a cover aqui Que eu vou ficar atrás da árvore Deixa eu ver aqui então galera Aham Nossa Tá tudo no máximo Na verdade Só Aí Vê se agora Pode falar Alice Pra ver se a galera Te ouve melhor Aí Nossa Agora se não ouvir melhor Pelo amor de Deus Agora sua voz tá mais alta Porque a minha Eu acho Caramba Agora sua voz tá mais alta Porque a minha Agora vocês não te ouviram 76 pessoas ao vivo ainda Não sei que de tarde geral tá na escola Mas Eu vou chamar a M aqui também pra jogar Deve jogar bem isso aqui É o Zé Carrinho É o Zé Carrinho Ah Zé Carrinho Lembra desse lugar aqui na frente Ah sim Foi o final né Parece Tiro mentiroso É Foi o final Já apareceu um cara Atrás da pedra Junto com a gente Mas também Só naquela esquina lá A gente fez uma colher Sim O Zumaque Charuto Você viu o nome do cara Ha ha O Zumaque Charuto William Sexy Nossa Tô morrendo todo mundo agora De uma vez só Será que o meu chat bugou? Acho que não Meu Deus Só dá essas Winchester Hoje Aqui dentro tem uma Mini Que é 556 Acho que tinha visto um cara Tem um Oculus Style Aqui Deixa eu pegar Style É avião né Barulhinho É Olha onde é que estamos Lootando esse jogo Aqui Quase que Uma vez quase que o Alisson Me atropela aqui Ó tem um cara ali ó 345 Alisson Na direita Tá contigo Nossa peraí Ha ha Nossa atropelou o cara Ha ha Obrigado SkyMount Obrigado velho Boa tarde aí pra tu Como é que tá? Bora marcar um dia Pra jogar também velho Capacete 3 Capacete 3 o cara Deixa eu pegar Deixa eu pegar Então Ah você já pegou Todos então Ah não Pera que tem coisa aqui Não só tinha um Capacete 3 Deixa eu pegar Essa metralhadora aqui Qual que é a metralhadora Que ele tinha Ele tem um silenciador Pra subir metralhadora Se tiveram Uma subir metralhadora Ah é uma Uses né É uma Sniper Hã? É uma Sniper? Tem uma Sniper aí Eu acho que esse aqui é Sniper SK-12 é um rifle Ah é um rifle Ah Então deixa Vou pegar não Um God rifle SK-12 é rifle Um God rifle Bora Bom A safe é pro outro lado Mas vamos dar uma olhada ali Uhum Uma é o que sempre pede Pra me trazer pro BG Aí ó Tem que chamar o Patrick Pra jogar também Parece que ele joga pro BG BG Opa Tiro Vindo Do NW NW Exatamente Ali ó Tô vendo o cara 300 Alisson Acertei Não gosto muito dessa arma aqui Cuidado que eu vou correr Matei Mais um na esquerda Mais um na esquerda Deixa eu ver onde ele tava Eu vi Olha ali ali Ó Tem mais gente atirando nele Não eu não vou perder tempo Tá indo pra direita Tá fechando a safe Eu vou ver se tem loot Tando pra direita E tem uma M16 O que é isso? A essa eu acho que eu vou me dar Me dar um pouco melhor Ixi caramba Eu vou acabar com a bateria Que eu não vi Só ver aí Opa Mais tiro vindo Deixa eu ver se as caras em cima Do morro Por ali Deixa eu ver se as caras em cima Pobreza, cara Pois é O crossbow Tirar a casa aqui do lado Tá fechando a safe, Breno Tem um carro ali do lado Vai pegar? Eu deixei o carro aí Do meio 44 Olha isso Vivo Aê Mira 6x Aí ó Dois caras vindo pro W Alisson Pra esquerda Ali ó Tá vendo? Pera aí Tá indo pra casinha agora Não Tô aqui Olha lá Olha ele lá Olha lá Tô vendo? É, eles tão vindo pra cá Eu acho Vai atirar pela janela ou não Vai ruxar neles? Ali, Lili, ó Vindo pra esquerda Vai ruxar? É, é player Eu falei, é player Vamos, vamos, vamos Esperar os caras Onde é que tá o outro Aqui correu só Só correu, Breno Vamos pegar o carro Ixi, é safe Ah, corre Vamos Salve, Gamertag TV Tudo bem, maninho? Tô instalando essa bagaça Bagaça é nada, pô Eu joguei legal Ali, ali, ó Ali, Breno Breno, na frente Aqui, ó Atrás do trator Tô vendo, tô vendo Matei um Tem mais um atrás Tem mais um atrás Cadê, cadê, cadê? Lá na frente, lá, ó Lá na frente Nossa, peraí Me acertou Me acertou, me acertou Ih, eu acho que eu vou morrer Ai, ai Nossa, matou boa Nossa Eu vi esse tiro, hein Me Você falou ali atrás Eu pensei, atrás aonde? Tava na frente do carro Atrás do trator Na hora que eu falei Atrás do trator Ah Eu achei esse trator aí Ai, meu Deus Corre, corre, Jesus Segura logo Ou pega o carro e corre Que eu te alcance Eu preciso de um spray, peraí Tem mais uma vida que eu fiz aqui Ixi, só tem uma bandagem Eu tenho pra chegar Eu acho Vê se o carinha tem ali Peraí, toma Eu acho que eu tenho aqui Meu Deus Tem um pratinho Tem um pratinho pra mim É legal o seu aproveitor Tem um ali atrás também Mas Deve ser melhor que Free Fire Ah, aí eu já não sei, né Eu nem vou tretar com ninguém por causa disso não Mas é legal, é da hora Eu tô gostando Ah, Brandon Aqui tem Mais um kit Eu vou pegar também Ah, já pega aí Eu vou guardar essas coisas que eu não tô usando Nossa, essa mira é horrível Você tem Eu tenho uma mira 6x aqui se tu quiser Não, eu queria a bala, velho Bala de Opa Eu queria a bala de M16 Você tem? Meu PC não funciona nesse jogo Precisa de 3GB de RAM Ô, louco Mas é um mobile O Gamertag TV Ó, larguei Aí, valeu Tem 90 aí, né É um mobile, maninho Pegou? Aham, pegou A gente tá jogando por emulador É, emulador É, pra mobile Acho que funciona assim, Gamertag Só instalar É mobile Beleza? Procura por Tencent Emulador do PUBG Opa Tira, tira Tira vindo lá de dentro da safe Tá dentro da safe Aqui, ó Pois Cara, eu nem vi Cadê o cara? Tá vendo que eu Tá vendo porque que eu chamei o Alisson? Ah, nem vi que ontem tu tava disparado na frente É que eu não peguei a minha escara ainda Tô brincando É, eu também não tô com a minha sniper ainda Muito melhor que Free Fire, na minha opinião Quanto tempo a gente tem? 22 segundos? Sim Vou sair tocado pelo gás Isso que é Não tá muito acostumado Você joga ontem Acho que já Já tá bonzão Aí você vai Tomar coça 25 em vivo, gente Quem sabe a gente não ganha essa Vamos ver Já? E aí, School Games 2 Salve pra você, maninho Boa tarde Seja bem-vindo Isso, é a versão de celular Mobile Ou só pra VTube Dá pra baixar mobile Mas eu tô usando o meu emulador pra jogar É bem levinho Deve ter gente, Breno Foi bem levinho Por isso que eu Deve ter gente Mas eu não tô vendo de onde vem o cheiro Aqui Aqui onde tava aqueles dois caras deitado em cima, lembra? Lembra Nossa Ali na frente Tô sem capacete, mano Capacete 1 Aqui fora Só Qualquer capacete serve Aqui tem kit de vida, Breno Munição de 556 Pessoal, minha ouviu uma escar Não Tinha uma arma ali Mas eu nem parei pra pegar Nem parei ali Porque senão eu ia catar Isso mesmo, cópia Aqui tem uma escar, acho Não, uma 16 Cópia? Como assim cópia, gente? Mas eu gosto dos dois É, gente É bom não ter desavença Cada um Cada um joga o que gosta Sem briga, gente Beleza? Só do próprio PUBG Tem umas três versões Se eu não me engano É, então Lembra que você tá jogando Com os inscritos? Não, é Por enquanto só tô jogando Com o Alisson, velho Um do, beleza? Por enquanto só do Olha aqui um cara Opa Dessa vez quem não viu Foi eu Tem mais passos aqui dentro Já peguei aqui Eu acho as miras E não acho as armas, Breno Tem 8x aqui Nossa, achei o cara tipo 21, gente 21, vamos lá É, vamos achar uma pra tu, velho Tem capacete 2, Breno Breno, Breno E eu tô precisando De uma Scar Vamos ver se o Alisson Hoje tá pra Eu quero ver Eu quero ver se o Alisson Hoje tá pra Ouvir os passos Vindo a 2 mil metros de distância Daqui Vamos ver se hoje Vamos ver se o ouvido dele tá Tá bem Tá apurado É Colete 2 aqui Se tu não tiver colete Tá indo, tá indo A gente vai jogar sim School Games Você tem um PUBG Mobile Maninho Só que agora não dá Mas dá pra gente jogar de noite Se vocês puderem Aí eu faço uma live Na hora que o Alisson chegar Eu chamo ele E chamo os inscritos A gente faz no squad Aí, beleza? Eu vou ver se eu chamo a Amy também Chamo a Amy Aí eu deixo um lugar Vale Facilita, Breno Hoje vai ser até rápido Lá o curso É o primeiro dia É então Qualquer coisa Qualquer coisa Começa até antes Relaxa, School Sempre vai ter Espaço aqui, mano Pra vocês poderem jogar Sem problema 16, hein Alisson Tá lógico Tá caindo o drop Lá no S Aff, eu queria Tanto mais caro agora Eu só queria Aquela WM Que tem Os drops Eu vou tomar Uma energia Acho que eu vou correr Pro drop Tá vindo a safe, Breno Eu tô vendo Bora, bora, bora Corre Vamos correr 200 metros Pertinho 15, hein Tô com silenciador No No metralhador, Breno Tem uma moto ali Mas nem vou pegar A gente chega na safe antes Corre em linha reta Pra safe Pra dar tempo, Breno Sim, eu tô correndo Só que eu tô olhando ao redor Ixi, tem um Drop ali Alisson Vixe, tem que tomar cuidado Eu tô indo Na direção do drop Cuidado, velho Nossa O que vai ter cara de monte Aqui E eu acho que eu já achei Um, hein Deve tá pela sua esquerda Aí Ou essa é o carinha Percorrendo Minha milton Eu vou ir lá por cima Deixa eu ver Essa aí Que normal Não Nessa altura do campeonato Os caras tão tudo mirando Do drop 14 Ou seja São 12 Isso Ó Tirotei bem na frente Do drop? Não 210 Mais ou menos 210 Vixe Eu vou subir aqui Aqui Batei mais um Nossa senhora Meus parceiros Caralho Só vi o cara vindo aqui atrás Que susto Que susto Bom Por enquanto tá tranquilo 10 em Alisson Se tu tiver energético Toma Deixa rodando Grande Tem um cara Tem um cara mirando em mim De sniper Qual posição? Na árvore do SW SW 210 Só vai ver ele daqui Onde eu tô Daqui é o pior que eu Tava mirando em mim Pior que eu nem tô vendo Eu vou dar a volta então nele Vou tentar Ele tá bugado Ele tá atrás do morro Não consegui acertar ele Acho que eu vou dar a volta então Ele tá bugado lá Vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a volta Ele tá bugado Enchado o morro Não consegui acertar ele Olha Ele tá achando em alguém Lá embaixo Olha lá Um cara correndo Tô vendo Posição Não, ela tá Ai meu Deus Tô tomando Tô tomando tiro aqui Cadê o cara, mano? O cara estourou Meu capacete já, Breno Nossa, tô vendo Um lá embaixo Rastejando Matei um Nice, bro Calma Tô tentando entrar Tô tentando entrar Vem pra safe, Breno Ai meu Deus Tem Só pra te avisar Tem um cara no SE Tem o outro da árvore Aquele que eu te falei Eu acho que eu achei Eu tô sem capacete O cara estourou meu capacete O cara estourou meu capacete Deixa eu ficar aqui Uh Ih, eu tô vendo um cara Tá subindo Ih, já me acharam Já me acharam Me... Ih, eu morri Ah, viado Nossa, mano Que merda E aí, Cronos Seja bem-vindo, Cronos Nossa Não, eu tava subindo o morro Ficamos em quarto Tá bom, galera Ah, eu não sabia onde Ah, droga O tiro tava vindo Da minha direita Mas... Droga Nossa, eu ia usar um spray Mas não deu tempo, mano Nossa, que raiva Tá bom, quarto Jogou o Criative Destruction Igual o Fortnite Só que pra PC fraco Criative Destruction Eu cheguei a baixar O Gamer Tag Mas... Não consegui jogar muito bem, não E aí, Daniel Como é que tá, mano? E aí, manos? Boa tarde pra todos vocês aí, pessoal Obrigado pela presença hoje, hein? Ah, o jogo aí Que o Gamer Tag Falou do Criative Destruction Eu baixei ele no celular É... Baixei ele no emulador, na verdade Achei ele bem galzinho Só que a versão que eu baixei no celular Tava toda bugada no meu aparelho Não sei por quê Baixei, desinstalei duas vezes E não consegui jogar Porque a tela ficava toda deformada Que doideira, né? Mas eu joguei ele no... Joguei ele no emulador do PC Ele é bem legal Tinha um... Ele é tipo um Fortnite Tranquilo, Daniel E aí, mano? Tá se arrumando pra ir pra escola? Ele é mais leve Cara, por pouco, hein, Alice Como quarto Pois é Mas a gente também não pegou Uma das nossas armas, né? Não, quando a gente pegar A Sky e a Sniper Fist Vocês vão ver Galera, eu só consegui fazer isso aqui pegar Por causa da captura de tela, viu? Senão não ia pegar Tô pronto já É, percebi, mano Não, não, Cronos Não, mano Que isso Eu não... Só não pode pistolar, Daniel Não, Cronos Que isso, mano Não sou de Falar essas palavras Palavriada É muito feio Mas bem-vindo aí, mano Vocês são fodas Vocês inventam cada coisa O Breno que tava no No último ranking Lá no Bronze 5 Acho que é Já tá chegando no Prata agora, né, Breno? Já tô É, já tô Prata 4, já Já? Já Prata 4, já Ué, clica Agora já foi Depois eu vejo Minha posição certa Bom, eu vou seguir o Alisson de novo Aí, ô Alisson, eu vou te seguir Aí eu vou beber uma água ali Já volto Aí, enquanto isso Se quiser falar alguma coisa Pra galera Pode ir falando Já volto, galera Bom, agora tu vai ver Saltar, Breno Tá bom, agora tu vai ver Já tá me seguindo Obrigado. 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 entreguei na porta da casa é, valeu já vi aqui galera, só obrigado aí pessoal pela presença de vocês hoje, tamo junto é nozes, vamos ver quem sabe a gente consegue uma posição melhor, e galera uma outra coisa que eu queria falar, mano no sábado talvez vai ter outro torneio do KOF, quem quiser participar beleza vai ter mais de um torneio pra torneio de brincadeira e tal, vou ver se eu chamo o Alisson também se ele quiser, eu sei que ele não é muito chegado a jogar KOF, mas sabe por que que ele tá jogando, não cai na verdade não cai, ninguém tava jogando mas você chegou a ver o torneio? chegou a ver o torneio? pra ver como é que tava? eu achei que ia ser no dia seguinte mano, foi muito tipo do nada mano todo mundo e aí Broody como é que tá maninho? seja muito bem vindo, boa tarde tamo junto e aí user? só um tratamento de água lá eu preciso de uma metralhadora não peguei nada até agora eu peguei uma submetralhadora mas eu consegui botar silenciador e pente nela e peguei um kit médico de 100% aqui se precisar vou te buscar de moto aí então Skull eu não me lembro mano porque que te bloquearam mas vixi velho desculpa cara eu não nem se te bloquearam mano desculpa não sei deve ter acontecido alguma coisa você deve ter falado alguma coisa ou eu não achei nenhuma metralhadora até agora mas vamos pra outro lugar mano tá osso maravilhosos falei user tá bonzinho maninho eu vou ver se quantas manobras a gente faz com essa moto ali vou ver se eu vou combinar com o pessoal de novo com o Dante quando eu tiver uma live mais com mais gente eu nossa senhora o Alisson tá ruim hoje o Alisson sempre gosta de quebrar essas motos aí né vai explodir velho ah não não tá bom essas motos são horríveis de controlar cara e eu tô eu tô com uma mão é então o Gamertag eu tava jogando mano só que eu não consegui me conectar com a Amy aí eu tentei tentei jogar com ela o pelo simulador aqui que eu tô mesmo o Creative Destruction eu não consegui cara acho que não dá pra jogar só pro BG mas mano por enquanto eu vou jogar só pro BG de jogo assim mesmo estilo Fortnite mas eita porra de novo mas o que importa mano o que importa pelo menos é que eu tenho um jogo pra jogar com vocês aí quando tiver esquadrão escritos eu trago pra vocês beleza sempre aí quando tiver bom o M16 eu já tenho aqui pelo menos meu ganha-pão meu ganha-pão já tá aqui já por enquanto cara eu vou quando você tava fazendo um leve de Resultivo 4 tava gripando isso já foi muito engraçado pô mano não é engraçado eu ficava gripado não mas se for engraçado valeu velho tamo junto é a Skull acho que eu lembro de você mano lembro de você desde o começo eu vou pela casa da direita né você tá indo pela esquerda aqui é o lugarzinho do William sim tô de Búlzer como é que tá as coisas maninho conta as novidades aí o que tem jogado só nos Tomb Raider colete colete dois Brandon aqui Tomb Raider beleza peguei os suprimentos eu tenho suprimentos acho que é um rifle aqui que eu não conheço Brandon qual que é o nome? SLR SLR esse lugar aqui já não me traz mais lembrança galera ontem eu tava jogando com o Alisson aqui a gente matou vários negros a gente veio com direito a ver um bugado do nosso Tom Petit nossa tem tanto Tomb Raider né velho hoje em dia Tomb Raider Legends Tomb Raider Universal Tomb Raider Underworld Tomb Raider 2013 Rise of Tomb Raider Tomb Raider do Playstation 1 Tomb Raider do Playstation 1 2 nossa é tanto Tomb Raider que meu Deus do céu Tomb Raider nossa na minha época deixa eu contar pra vocês uma curiosidade galera eu não sei se já aconteceu isso com você Alisson eu acho que não é quando você vai no mercado geralmente você vê as banquinhas as bancadinhas assim tem aqueles livrinhos de receita e tal tá ligado livro de receita da Nova Era Braga vários livrinhos de game também que fala ah de não sei quantos games e tal sabe quando tem aqueles 90 mil jogos de games em um CD aí tem tipo uma na capa aparece a foto do Tomb Raider ou do Dragon Ball aí você acha que é um jogão da porra que vem no CD junto com a revista e é só 990 aí vem um demo aí vem um demo exatamente nossa mano eu ficava puto com essa parada achei um SKS Alice quer? eu tenho uma ideia achei quero com certeza tá aqui acho que eu vou levar aí pra tu ah não você já tá aqui vem cá que arma que é essa aqui se fizeram esse rifle que eu tô aqui pra experimentar deixa eu atirar com ele pra ver como é ah não eita sou eu sou eu é um rifle automático esse aqui 762 parece ser bom eu tô usando um aqui vamos ver como é que eu vou me sair aqui são 12 games principais acho que o Breno tem 22 e 21 acertei quase em school estava quase tenho 22 anos maninho 22 22 anos você já teve um polystation polystation não eu jogava no dynavisa dynavisa ah então você é da minha época você já teve aquele cartuchinho você já teve aquele cartucho minha primeira experiência de jogo foi foi um tk85 tu programava em basic na televisão gravava em fita cassete ah sim você lembra você lembra que você lembra que antigamente tinha o no dynavisa não sei se você tinha aquela aquela fitinha de 84 games ou 94 é mas não não sei se você lembra eu acho que qualquer dia eu vou trazer galera pra vocês verem qual era o nome era 94 games 94 games era você sabia que no atari já tinha essa tecnologia pior que não tinha o cartuchinho do atari que ele tinha umas alavanquinhas assim que tu pegava dependendo da combinação que tu deixava elas era um jogo é então só que olha só que legal no dynavisa tinha no dynavisa tinha aqueles cartuchos de 94 jogos não sei se você lembra que era tipo uma nuvenzinha que ia descendo e tinha várias sessões de jogo 105 105 peraí então vamos achar ele vamos achar ele não porque o o já matou aí tinha uma fitinha aí tinha vários alguns mano em volta nossa era muito top deve ter o amiguinho do cara que eu matei ainda brento apesar de que ele morreu de primeira então acho que o cara já tava morto basic ó o avião chegando hein 12 games né mas se tirar as demos e as coisas que o pessoal faz deve ter milhares né o user tu lembra quando tu jogou o Mario pela primeira vez Alisson lembro foi do dinavision não do dinavision acho que foi a primeira versão do Mario que tinha na verdade eu joguei aquele Mariozinho que ele subia as escadas pra bater no Donkey Kong lá em cima foi o primeiro que eu joguei qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram pessoal vocês lembram eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi na casa do meu primo foi no Nintendo 64 não 64 isso foi no Nintendo 64 até porque eu não tinha videogame mas na época já era Nintendo 64 eu joguei o Forsaken lembra Forsaken do 64 aí depois eu comprei um dinavision era pra ser Playstation 1 eu tinha pedido Playstation 1 pra minha mãe mas minha mãe ela achou que era qualquer um sabe daquelas mãe que acha que o videogame é tudo igual que nada muda então ela foi e comprou um dinavision será que eu já pedi um tu pede um Playstation tu ganha um Polystation pois é mano foi meio que um trauma pra mim só que depois minha mãe comprou um Playstation e o primeiro jogo adivinha qual foi o primeiro jogo meu primeiro jogo de Playstation 1 foi o Resident Evil foi foi com o Chris galera tinha o Chris tinha o Chris e a Jill na real mas aí tipo aí na primeira ceninha do carinha já tomando sangue eu peguei já joguei e quebrei o CD no chão já fiquei traumatizado também né tinha 7 anos aí depois que eu fui jogar mesmo com os amigos aí que eu soube são 12 principais em questão de história e enredo mas todos são de cerca de 25 contando os principais pinoffs mobiles fala Júlio tá bom maninho seja bem vindo boas tardes ah só lembrando Júlio se você quiser foi pode falar fala então ele falou do jogo de mata-pata ah sim então era da hora o meu parceiro do jogo foi Resident Evil 3 primeiro dinossauro opa fala Pedrão aí sim maninho trampando horrores aí bom trabalho pra tu mano boa tarde valeu apareceu o Pedro apareceu o Pedro das Granadas aí só lembrando Júlio que eu ia falar Júlio se você quiser participar do campeonato do campeonato não torneio né do 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 no sábado vai ter vai voltar vai ser no fightcade ô maninho quiser brincar lá zoar com a galera depois ô Júlio vai ter mais live de torneio se o Pedro quiser participar também lugar doido né galera ganhou ganhou quantas ontem eu ganhei quatro Pedro na madrugada mano e o Alisson a gente ganhou quatro quatro partidas eu tinha falado que a gente tinha ganhado mais porque na verdade eu tinha jogado duas de guerra também mas naquela hora a gente não tava junto ainda não o Alisson ganhou várias eu não mas não é pra jogar pra ser bom também né Júlio você não viu não o pessoal participando do torneio todo mundo ruinsão mano é Pedro já peguei já tô no acho que já tô no prata quatro já é no dupla é no dupla mas já é alguma coisa né tem de bom aqui uma grosa por um momento achei que meu personagem por um momento achei que meu personagem tava bugado 36 vivos aqui ó tem um kit de 100% e aí Donald seja bem-vindo olha o que tem aqui Brendo Brendo aí sim é só falta ter uma Sky aqui aí eu ia ficar feliz também seja bem-vindo Donald salve pra você beleza não é só ter Fightcade e o Coffee 2002 só que eu vou eu vou falar pra galera quando tiver mais gente Pankelar tem munição de 556 aqui em cima tem colete level 3 aqui já tem já colete e capacete tem isso tem que baixar de novo pro BG formatei o celular da Redemora Pacas pior mano acho que é 700 MB vou pegar essas balas aqui eu tenho mais 556 se tu quiser aqui eu vou só com arma 762 tô quase em olho no celular ó aí sim Gamertag show mano jogando fino o Nfly aquele dia meu Deus do céu velho deu uma pelada galera só faltou linchar ele de tanto que ele ficou apelando o BG tá 2GB ah tá 2GB e tá preula quando eu baixei não tava tudo isso não velho acho que é mais atualização a última atualização é tá bom caralho putz quando eu baixei isso aqui peraí pega aí nossa 25 Alisson vou subir o telhado aqui pra dar uma espiada nós estamos longe da safe do novo ele terminou dá uma espiada nesse pavilhão aqui vê se ele não tem esse cara que tu gosta é vou dar uma olhada foi nesse PUBG aqui que o chefe deu rage né não não nesse tem alguém vindo no 345 ó o Alisson tá vendo um cara não 345 quer dizer não tem mais o cara né porque ele me matou mas qual é a situação aí major só vejo o tirinho você tá com o silenciador tô ah por isso opa opa fio opa opa agora sim meu parceiro nós vamos poder ir na direção do loot do cara que eu derrubei peguei meus car galera agora agora sim fio opa o que eu tô achando estranho é que no meu emulador não tá aparecendo os botões de inclinar oxi eu fui mexendo eu mexi nas configurações lá e nada depois ainda não matei ninguém que vida triste como eu fiquei triste agora Breno eu tenho munição de 556 aqui o o bot que eu matei tinha mira 8x me ah eu tenho uma mira 4x sobrando aqui vou largar pra ti se quiser beleza aí deixa eu pegar aqui essas balas se largou aqui deixa eu equipar aqui show GG é o pedra será? vamos lá pedrão 19 né antes a gente ficou em quarto na última a gente ficou em quarto é mas também a gente ficou cercado tiro tiro tá vindo vixi tem carro ali vixi tem carro ali vixi tem carro vindo aqui ó ah me derrubaram o cara tá dentro do carro ainda Breno o outro tô atrás de ti tô atrás de ti tô vendo tô vendo me levanta me levanta me levanta me levanta tá atrás de ti vixi eu acho que vou morrer por um bagulho 5 4 3 2 2 vai 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 oba deu deixa eu usar aqui a parada ele progê que vai ressuscitar o cara também nossa nossa senhora derrubaram me derrubaram aqui ó vixi a granada a granada do lado direito eles tão vindo tá vindo Breno da de lado de trás eu vi eu vi nossa mais pra esquerda também iiii azedou me derrubaram aqui véi é agora não deu caminhoso o cara tava de capa 3 também ali nossa eu tinha derrubado um ah não ficamos no top 10 por pouco por pouco vou precisar sair aqui mano beleza user sem problema boa tarde velho até mais do nada eu vi um carro aqui véi os caras vieram mó rápido quando o KOF 2002 a melhor música Arashi no saxopone 2 acabei de pegar gold em dupla foi só um na fuça e o gamer falou é eu na verdade eu não mexi gamer nas configurações aqui do da inclinação mas ele simplesmente ele não aparece mesmo e quando eu entro aqui vai personalizar os controles eles estão aqui foi só um na fuça deixa eu ver uma coisa deixa eu ver uma coisa deixa eu ver uma coisa deixa eu ver se eu botar esse outro layout que ele vai precisar e está e está vamos para o Jabran vamos lá let it go e está me derrubar aqui maluco eu devia ter largado uma smoke ali para a gente correr para trás dos muros qual foi parceiro está tirando está tirando quer apanhar maluco está doido maluco chegou o joystick salve joystick e aí joystick 3.0 gameplay como é que está mano seja bem vindo boa tarde opa obrigado mano seja bem vindo ao canal tamo junto hein vamos lá vamos marcar um lugarzinho aqui já que estamos perdendo algumas vamos lá vamos lá no fundo do poço aproveitar já estamos no fundo do poço vamos para lá só que eu acho que vai demorar para a gente chegar lá não vamos para o é o azar estamos com o azar é o azar é o azar é o azar nossa oh valeu joystick seja bem vindo cara obrigado pelo patrocínio nossa aí sim tamo junto velho é patrocínio quando é verde é patrocínio acho que é né carai muito obrigado mano tudo na paz seja bem vindo ao canal tá caindo tá caindo mais um esquadrão ali na frente mais uma dupla bom tem uma casinha ali no canto vamos para lá os caras vão cair isso é do morro também é vamos ali na casinha estão desistindo eles vão para outra casa vamos no posto de gasolina pegar a arma antes deles a gente tem vantagem muito obrigado joystick eu acho que quando é verdinho é patrocínio né nossa apertei full shift muitas vezes ah sim nossa brigadão mesmo mano conseguiu arma consegui uma mas não sei nem se é rifle deixa eu ver o nome é o win 94 é um rifle eu estou só com uma 12 e uma pistola ah sim eu acho que a gente chega na cidade antes dos caras eles pararam resolveram descendo uma casinha lá em cima estou com uma metralhadora pequenininha nós vamos poder ver as primeiras casas mesmo quer ser que vai fechar para o outro lado joystick 3.0 opa tiro tiro só não vi a direção a direção deve ser para lá mas a direção foi em direção a 165 mais ou menos depois lá no discord você me passa nesse emulador claro passo sim passo sim quem tiver interesse pessoal depois eu passo o link para vocês foi onde o alisson o alisson que tinha me passado o link do site desse emulador e vocês baixam e instalem aí beleza acho que vou trocar essa arma aqui que eu não sou muito fã da arma não nossa para fica parado Breno fica parado parado estou parado deu mais barulho de passos ali deixa eu só ver se eu consigo achar alguém por aqui só lembrando pessoal que mais mais para frente eu vou mais para frente não talvez hoje mesmo eu trago um eu faço uma live com um esquadrão com os inscritos gente se você estiver quiser participar eu vou ver com o alisson você vai poder jogar depois que ele voltar do curso mas nós jogamos um pouquinho até umas meia noite uma hora tem carro tem um cara correndo na rua no 150 também estou tentando achar algumas coisas entrou nas casas lá no 150 acertei acertei 150 achei é player acertei de novo acertou também cadê ele velho está lá atrás vamos matar cadê ele velho cadê ele tem mais gente tem mais gente andando é por isso que eu não estou conseguindo ver ele vou ficar aqui no canto achei tá mas o outro está mais longe ele está vindo para a direita o outro está no mesmo lugar atrás do murinho vamos ficar vamos ficar por aqui não vem vamos dar os caras aqui calma que eu tenho que me curar deixa o cara atirando lá que ele vai estar revelando a posição dele e outros caras vão aparecer lá pegar ele eu já peguei um aqui você tem ou joychique opa então bora jogar mais tarde eu vou fazer uma live aí de noite a gente vai jogar mano eu, você a galera quiser mano pegaram ele lá beleza vamos dar umas arpadinhas já matamos um aqui eu já matei pelo menos mas eu estava eu estava precisando de uma melhora aqui porque essa mira aqui não está eu estou com uma AKM só mas quebra galho deixa eu peraí só um minuto só um parão aqui olha você tem energética aí? você quer? eu estou tomando um o cara estava precisando de uma metraladora queria ser muito rico lá lá vem o cara lá vem o cara valeu nem precisa mano só a presença de vocês aí mano opa está vindo aqui ele atravessou a rua está vindo aqui caralho nossa caralho você não acredita você não acredita o que o cara fez aqui Alisson você não acredita o que o cara fez aqui Alisson nossa velho o joystick doou 550 reais aqui que isso caralho joystick muito obrigado velho caralho então nossa joystick obrigado velho obrigado 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 mil vezes velho ai meu deus caralho acho que essa foi a doação mais alta que já doaram pro meu canal nossa muito obrigado cara vou vou te colocar como moderador nossa muito obrigado o cara está correndo aqui na volta velho nossa velho você me deu um choque aqui caralho acho que eles vão meu deus e aí de menor seja bem vindo me tá correndo na volta do prédio pra não ver nossa se eu vi tiro ó tô tentando meter bala aqui tô tentando atirar aqui não se mexe muito que ele vai teus pezinhos também achou? nossa não não sou eu tá aqui atrás do prédio agora ó lá achei ele tá pra onde? matou? boa ali achei deitei um tem mais um tem mais um tem um atrás do prédio atrás do muro indo pro 240 me derrubou aqui se tu subir vem cá vem cá vem cá vem cá tá subindo aqui brando calma calma 3 2 1 opa afião peraí peraí velho não sei se aquele outro que tava o outro cara que tava do lado derava bot o que eu derrubei pá tô sem kit médico peraí 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 que eu cliquei no botão errado aqui cadê nossa acho que é só pro pc que dá pra fazer isso peraí Alisson peraí eu cliquei no botão do celular aqui sem querer gente desculpa aí ô maninho ai fiz coisa errada aqui ai peraí Alisson me protege aí por enquanto peraí galera deixa eu pausar com o alertbox eu tô sem nada eu tô sem tô sem nada de vida peraí gente só um minuto deixa eu trancar essa tela aqui tinha colocado o bagulho errado aqui droga o cara passou o Breno nas suas costas nas minhas costas cadê subiu subiu tá em cima da casa agora ai meu deus peraí qual é o seu aniquilo pro bg é dominador de girl vou passar aí mano beleza cara muito obrigado pela sua doação velho muito obrigado mesmo cara sem palavras tu foi o cara nossa tu foi o doador mais ajudou aqui muito obrigado mesmo deixa eu peraí Alisson me dá a cover por favor deixa eu eu vou dar o moderador pro joystick se eu tomar um tiro eu caio muito obrigado joystick mesmo ai ai você já pode me adicionar mano que eu já o cara tá em cima da casa ainda Breno tá onde a gente tava acho que ele vai descer aqui né tem mais um bot rodando a casa se ele descer aqui eu mato ele é mas a safe tá vindo a safe tá vindo nós vamos ter que sair Breno ali ali cheio 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 deitei um o outro tá pela esquerda deitei dois show corre 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 eu tô vendo mais um lá no morro ah mas agora vai ter que correr vai ter que correr merda já me viu já deve ser bot senão você vai ter que sair seis e meia né vamos jogar uma última com o joystick então eu vou chamar ele aqui pra jogar beleza jogamos mais um e aí como é que tá maninho sem imagem ah tá sem imagem peraí putz peraí peraí acabei matando sem querer matei o cara peraí nossa perdão gente agora sim desculpa é que eu fui adicionar o joystick com o moderador agora perdão perdão gente perdão perdão culpa minha culpa minha tiro lá em cima do morro o cara que tu viu nossa você matou lá em cima eu vi desculpa gente desculpa foi adicionar o joystick por isso que eu só que apareceria a imagem da tela e aí e aí analfabeto amigo você tem spray as coisas não 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 tem nada ah você devia ter me falando eu te dava um spray agora eu não tenho mais mas eu tenho um energético tem um cara ali do lado esquerdo aqui tem um cara ali do lado direito deixa eu ver se consigo matar ele peraí você agachou deve ser bot boa uau 50 você viu velho nossa o cara é maior gente boa e olha que o meu canalzinho é bem pequeno tem um cara vindo no meio da rua no meio da rua tô vendo tô vendo ah tinha né um cara anda no meio da rua você já matou aquele cara lá acho que deve ter item quanto tempo a gente tem acho que dá tempo de voltar lá pra ver se o gamertag me fala seu nick tá me fala seu nick gente me fala o nick de vocês depois o nick do gameplay que eu vou achou seu sniper aqui morreu agora nem vi sniper nenhum é aí eu já vou aproveitar eu vou jogar uma última a última com o squad tá gente ah um no 300 Alisson aqui tem uma cara peraí o cara tá correndo ali tô vendo só que a minha mira tá horrível porque essa arma aqui é muito ruim eu não gosto dela é eu não tenho mira nessa arma aqui vou ter que trocar acertei daqui nice eu não gosto muito dessa arma ele tá deitado tem um e você não morro qual morro bem atrás desse cara ali lá em cima ah você já matou não mas tem um descendo morro na direção daquele ali tá vamos ver eu só tenho a mira da achei tá muito longe opa acertei 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 deitou acertei de novo cara tá muito longe nossa corre Alisson corre Alisson corre Alisson corre Alisson olha a sua vida mano corre corre Delta Gamer seja bem vindo boa tarde ai meu deus corre gente ai carro carro ai não tem carro aqui ai meu deus carro ferrou mano ixi a safe tá longe pra caramba Alisson ixi mano fudeu vai correndo vai correndo o máximo que você puder que eu te curo e a gente tenta sair dessa não sei se vai dar não não vai tenta se salvar corre eu vou ver se aquele cara lá tinha vida podia ter um spray aqui vou no no Albert pra ficar aqui tem spray Alisson nossa que droga que azar nossa será que eu consegui te alcançar aqui também tem aqui tem beleza beleza usa ai usa ai ó eu vou usar agora meu pode usar usa 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 segue na corrida se achar um carro me busca tá corre corre eu vou ver esse outro cara aqui nada delta eu tô jogando pro bg com meus com uns amiguinhos o Albert eu jogo com ele mano também bastante cara eu nem sei onde é que tá aquele outro cara que eu matei aqui não não sabe não achei a caixa tô correndo adoidado cara eu acho que tem um carro ali achei um carro eu acho achei um carro na estrada tem um carro vem 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 tô indo também tô indo tô indo de carro corre maluco corre 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 negada ai não acredito que eu bati na pedra eu não acredito eu também ah não é possível eu não acredito vai os dois botemos nas pedras ao mesmo tempo corre maluco ai 300 metros 300 metros eu tô corre tô chegando tô chegando ai corre eu capotei o carro vamos 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 Alisson ai tô chegando tô chegando consegui consegui nossa é muita cagada pra uma pessoa só atravessei me opa tiro você ouviu tiro você tem você tem você tem você tem você tem eu só tenho bandagem nossa não acredito nossa eu tinha uma bandagem e um energético nossa será que eu tenho eu não tenho mais nada eu só tenho eu só tenho minhas balas aqui comigo tem 27 pessoas o joystick se você você ainda tá na live se tiver na live dá um toque porque daqui a pouco eu vou jogar uma última tá gente aí eu vou chamar uma galerinha vou chamar o o o gamertag se ele tiver e o gamertag e o joystick pra jogar carai você tá longe pra dedéu meu parceiro eu tô vendo se eu acho algum item a gente tem um minuto pra rodar pra lutear isso aqui e se mandar a jardim novo é velho tá osso aqui o analgésico o mais caro brendo nossa se der tempo né de eu pegar ela se alguém não me matar antes vamos ver vê se você acha algum spray aí dante meu amigo meu você é bem vigo bem vigo bem vigo bem vigo dante tamo junto aí como é que tá bem vigo qualquer coisa esse cara tá comigo 23 hein 23 pessoas 30 segundos pra gente começar a correr de novo brendo beleza aqui tá comigo aqui esse cara é mano peraí peraí tô chegando cheguei cheguei você tá por andar de cima aqui embaixo primeiro andar não primeiro andar peraí 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 cheguei 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 aqui 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 embaixo aqui nessa porta aqui nessa direção aqui atrás de ti atrás de ti aqui achei vamos embora daqui pelo amor de deus não vamos tretar não pelo amor de deus não vamos tretar não não tem jogo não roda aqui ah não roda ixi eu não tenho bala pra escar ah depois você me dá aí se tiver eu largo bala pra ti quando eu parar ai meu deus pelo amor de deus não vamos enfrentar ninguém não porque agora eu tô sem bala sem bala e sem vida ai meu deus ai meu deus você bateu na árvore ai você bateu na árvore essa caminhonete aqui é ruim de dirigir ela esses terrenos também são bem planinhos eu também escolho o melhor lugar nossa tamo chegando tamo chegando achou uma alguma coisinha por ai vai morrer pra zecarrinho eu tô vendo quase que eu morro mesmo delta por pouco velho bem pouquinho o zecarrinho é a m é o zecarrinho é verdade nossa bateu o carro vambora ai precisava de um kit aqui tem munição tô precisando só lançar pra cá meu parceiro 20 hein pessoal 20 hein cara eu tinha escutado o passo precisa de vida cara um peidinho só eu morro eu tenho toma peraí 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 um peidinho eu morro cadê eu acho que é só uma que eu tenho também bandagem ou valeu vamos seguir na corrida aqui porque é um minuto e a gente achar deixa eu usar bandagem aqui pelo amor de Deus se não cara nós não temos nada de vida nada de recuperação tem nada mas eu já vou usar agora tem umas casinhas aqui na frente se não tiver ninguém tá avião nossa até mira Alisson que eu não tenho até mira eu tenho uma mira holográfica eu tô tão pobre que eu vou ter que matar os caras sem mira eu tô com uma mira holográfica sem mira direita na outra nem na outra nem tem mira aqui mais uma tá dura eu matei aquele cara com a sniper sem mira com a mira dela só a alcinha de metal ó mais uma mira holográfica aqui deixa eu usar a bandagem de novo poxa não roda nenhum emulador aí pô complicado velho podia ter um colete aqui já me sentindo feliz já olha onde caiu o drop ninguém foi no drop eles estão esperando alguém ir né existe essa possibilidade deve estar esperando eu eu que não vou ir vamos lá hein gente 14 mano ai eu tô usando muito shift não pode usar muito shift esqueci eu tô vendo essas casinhas mas elas tão fora eu não sei se não dá é agora mano a gente tá bem fora da verdade a gente tá bem ferradinho aqueles prédios lá deve estar cheio de gente por isso que eu tô falando velho ó os tiros tão vindo tudo de lá tem carro tem carro tá atrás gente o carro vem cá vem pra trás da árvore aqui ó tô tentando ir pra trás da árvore mas você já tá cobrindo tudo ela tá lá tá lá tá lá ninguém viu ninguém viu não viram vambora a gente tem que entrar na safe e achar um matinho pra gente tá ruim mano parada mano eu acho se a gente tá com arma ruim não com arma ruim não mas a mira não tá ruim entendeu tipo eu tô com a scar mas a mira tá ruim vambora pra acertar os caras daqui se a gente conseguir chegar naquela descida ali a gente tem uma sobrevida ó o carro passou lá no N tá lá o cara desceu lá na árvore lá no N N345 quase tracinho ó o cheiro vindo de lá ó tá já sabe que tem cara no pavilhão tem cara no N345 eu já tava aceito de novo com proteção dos dois lados 12 Alisson 10 quer dizer bom vamos ganhar tempo tem cara ali do lado esquerdo sim tem cara ali na Zara da 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 tomara que não vem gente pelas costas velho tiro vindo do 345 é nossa eu tô sem colete tô sem nada Lucas Cavalcante e aí mano seja bem vindo Lucas como é que tá maninho muito obrigado pela sua presença é nois hein valeu 30% de desganar o louco 10 pessoas com os nossos equipamentos a nossa chance deve ser no máximo uns 10% mas não vou desistir não safe tá vindo agora que eu vi que teve uma doação de 50 conto pois é Dan o joystick doou cara o cara um monte de gente boa ele tinha doado antes ainda e ainda fez patrocínio mano o Alisson indo devagarzinho olha tá fora da safe tá fora da safe eu sei mas se eu me locomover aqui vou bem devagarzinho só pode ter o louco eu só quero ver velho falta 10 falta 10 cara os caras são muito cagados a safe tá fechando bem no pavilhão nossa tiro aham mas tá longe tá fora da safe tá do outro lado do pavilhão nossa tem tido lá da direita também vou tentar chegar até aquele concreto ali muito obrigado Jashik vou te adicionar sim mano você vai ser o próximo a jogar muito obrigado velho duvido me acharem agora oito pessoal falta oito tem valeu Dante valeu mano muito obrigado aí foi o Jashik que doou pessoal fez a doação mano o cara muito gente boa oi Alisson eu te achei eu te achei vamos ver agora a gente vamos esperar descer o maior número possível de play que eu escutar fácil não fica se movimentando sim não tá tranquilo mano vou ficar aqui bem no cantinho eu não enxergo nada mas compensação tamo na safe pelo menos ah safe é bem ali ah não tamo mais oi tem vou deixar os primeiros caras se movimentarem nossa tiro é granada pra tudo quanto é lado tiro aham foi fora do pavilhão os tiros sim 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 ó tem gente correndo aqui na volta ali bem na nossa frente o menino abaixado cadê não não vou matar o cara não eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo indo pra esquerda boa 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 mais um cara ali mais um cara ali ó nice deita 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 os loot não é do seu lado do seu lado ó lá 295 210 lá ó a gente vai pelo pavilhão da esquerda ali ou não não vamos pro pavilhão da frente corre corre tá lá ó tá lá ó o cara tentando mirar na gente o Breno a gente tá vendo o tiro acertei uma droga aceito aqui tem um Breno vem na frente ah me matou já me matou já aí ó nossa esquerda ih eu morri ficamos em terceiro nossa que droga que falta de sorte velho a gente a gente encontrou o cara na nossa direita velho nem deu tempo por causa da safe que droga terceiro vou chamar o a gente ficou no meio dos dois abre abre o espaço um espaço aí que eu vou chamar o joystick pra jogar com a gente a última né você vai ter que sair aí parata três dois ô louco aí sim cadê aqui um friend request request ranger oficial opa olha ele aí como é que convida aí mano deixa eu convidar ele game friends aqui acho que é assim será que é assim convida aí aberto pra esquadrão vou chamar ele isso mais tarde tem live o chique mas entra aí mano vamos jogar a última com você beleza entra aí pra jogar com a gente eu posso ficar mais meia hora então vamos então vamos qualquer coisa você pode sair no finalzinho mano sem problema se eu tiver se eu tiver essa última partida não tinha nem loot pra dividir sim sim não tinha uma cara não tinha uma granada não tinha um kit de vida não tinha uma mira decente eu tava trocando bala quando a safe me pegou me pegou eu tava trocando bala pra convidar pra convidar tem que tem que ter um pp né você clica em pp aí chama o cara não é assim chama ou não como assim pp tipo você vai no no nick do cara clica em pp e chama né o cara não é tu só clica ali nos amigos e manda convidar tu tem amizade com ele no facebook alguma coisinha ah então eu acho que eu chamei ele deixa eu ver é porque peraí que eu sou meio novo como é que é o nome deles Ranger Oficial Ranger Oficial Ranger tudo junto é assim é R-A-N é R-A-N R-A-N é Ranger é Oficial é o Ranger é ou é zero oficial mas deve ser oficial mesmo oficial é um que ele tá com óculos jogador não encontrado pera pera deixa eu ver deixa eu ver aqui como faz pra convidar friends ahn aí tem lá adicionar lá embaixo ai meu deus pera lá calma ele mandou aqui no chat calma que eu vou fazer o seguinte é invite aqui o Ranger Oficial mas pronto consegui convidar achou? sim só entrar mano ae show falta quem e falta não sei acho que não sei acho que ninguém vai querer jogar agora o gamertag ia jogar mas ele deu uns uns B.O. e aí Ranger tá ouvindo a gente mano ah tá ouvindo ó brigadão mano brigadão mesmo mano pelo superchat hein velho muito obrigado mesmo aí valeu aí mesmo o joystick o joystick então o joystick é o Ranger se você for o joystick e a cena aí se você for com o joystick e a cena aí ou faz qualquer coisa mas é ele ele não tem a cena aí ae ae ó tem sim ae é ele é rapaz é ele sim vamos lá vamos pra último então aproveitar pra fechar com chave de ouro o Ranger o Ranger vai carregar nós ah você colocou pra não preencher que legal achei que ah não 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 tá certo tá certo tá certo não ele preenche sozinho ah tá sobe nós temos um capitão agora é opa tô aqui meu brother você tá louco tio é rapaz e aí e aí já chegou pra te dar de live é o capitão é não vai fazer feio na live hein mil pessoas mil pessoas te vendo aqui mano mil pessoas te vendo hein meu parceiro se der mole caralho moleque é não vai ficar nervoso aí não já saiu a metade é aqueles caras mendigão já fala pra seguir no insta opa então vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vocês estão qual é o mano o joguinho aí tu não mandou seguir ainda brendo ah não calma calma tu não mandou seguir aí procura no youtube vocês estão qual é o canal do brendo master brendo master vi se eu conseguir escrever esse nome eu procuro aqui depois você vê lá mano relaxa relaxa depois você procura depois você procura depois quando acabar a partida aqui vou adicionar vocês aí vocês estão vocês três aí é tamo nós três isso a gente vai de noite vamos jogar mais umas também se quiser participar a gente se inscrever no canal de noite eu jogo também já é é o joystick mano boa gente boa vocês jogam por onde? emulador tamo jogando por emulador ii carai celular meu brother tranquilo tranquilo o afirma o problema é a bateria não dá nada não é é verdade lá não vi ninguém caindo aqui com nós não tomado eita mano lag 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 porra 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 ai deslagos tem uns cara ali na esquerda eu vi eu vi eu vi lá atrás lá atrás eu vi os cara caindo tá dando um lagzinho aqui de leve o dominador aí é o nosso atirador de scar isso aí sim não filho o ranger o ranger vai carregar a gente nessa eu tenho certeza ranger ranger que é ranger ah tá ranger capa 3 ou colete 3 veio direto do dos power ranger né mano não é a toa que não mas se não for rosinha não tem graça aí eu já não sei quem sabe né aí tem que perguntar mochila 3 colete 3 só falta o capa capa a única coisa que eu peguei foi uma AKM com uma AKM com silenciador e um colete 2 nem capacete eu tenho opa opa vagabundo aqui embaixo vagabundo vagabundo brindão opa é o que eu to pensando aham eu to com ela sobrar o meu parceiro nice silenciador nela calma ai volta pro lube meu parça até a próxima opa 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 eu peguei essa arma umas duas vezes já cara tem um entrando no prédio aí tem dois no SE 120 dentro do pavilhão aberto achei tem dois no galpão da minha frente não tá todo o squad lá com todo o squad lá pera ai não me chama agora não fia calma ai essa arma aqui é muito o cara tá lá é o cara tá se escondendo eu vi eu vi o cara tá se escondendo lá no tem um em cada porta e um em cada porta eu vi eu vi o cara se escondendo é cuidado hein o capitão tu tá indo direto nele é cuidado cuidado você tem um tiro opa tem dois na porta da direita e um na porta da esquerda isso ai tem dois na porta da direita e dois na porta da esquerda opa acertei mais nice boa deitei um deitei um nice calma que tem mais três aí é olha lá começaram a correr começaram a correr um correu pra parte da direita ele vai sair pela direita a moderadora mais linda chegou verdade concordo Daphne só tem mais dez balas na arma que traga realmente como é que você tá Daphne tá tudo bem mano olha a porta da esquerda mirando aqui ainda Breno nossa já matou já nossa com dois deitou lá de dentro deitou lá derrubei da esquerda derrubei da esquerda vou lá vou lá tá levantando ele tá levantando eles já tão atirendo eles já sabem onde eu tô aqui achei achei um olha lá na porta da direita correu um ó tem um na porta do fundo correu pra dentro do pavilhão tá indo pra esquerda tava saindo pelos fundos do pavilhão na esquerda voltou Breno fica mentindo eu não não sou de mentir não Daphne sinto muito eu vou trocar de armas aqui peraí não sou de mentir tem um cara hum tem um cara num prédio lá no 1530 mano vamos juntar com vocês porque se eu ah não tem um mano aqui comigo Power Ranger ó lá ele me aceitou tá dentro do prédio no prédio a nossa esquerda eu vou ver se eu subo no prédio aqui mano tô com tantinho de lag olha a minha sensibilidade que tá ruim porra viu vou dar uma luteada que eu tô mal são tantas pessoas que nem sei nós estamos quase em clã entre o meio da teia nossa deu uma bugadinha legal em vocês aí acho que os caras devem ter vazado naquele pavilhão sim 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 eles foram embora eles foram lá pra trás lá perto da montanha eu vi eles subindo beleza então vou descer do prédio vou dar um fora daqui ó lá tá tendo bala lá onde eles estão é que os caras estavam atirando sem silenciador né eu tava atirando de silenciador de centro do prédio a porra que já vieram pra cá lutear o Gia Chique o Gia Chique é o Ranger o Daphne ele do 50 tamo pro canal mano mas gente boa deixa eu pegar não vou não vou não vou pegar esse esse não tô com uma mini aqui show queria Daphne ia comer o que açaí deixa eu te falar em açaí eu moro na terra do açaí opa aí sim mano você vai de onde é que vocês moram em onde é que vocês moram em Paraná mano eu tô em Paraná quase Uruguai eita eita muita muriço eu tô com muita muriçoca cara bom pelo menos pelo menos você não mora na cidade do carinha da moeba né traduzindo pro pessoal que não sabe que é uma muriçoca é um mosquito acho que a maioria sabe até o nome das coisa muda isso até o nome das coisa muda isso sim sei não hein tira aqui tira aqui tira aqui tira vi a gente derrubou foi o cara que tá no prédio tem munição de 556 ali tá precisando urgente preciso urgente munição de 556 acho ele ele tá nesse prédio da frente aqui nesse prédio não nessa casinha de dois andar aqui gente aceita aceita ah nem fudendo é achar um carro e se mandar agora abrisado tem um cara na nossa frente cuidado tem um cara na nossa frente aqui tinha 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 tem outro tem outro falei tem outro lá eu vi tá levantando matei 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 não levantou tem mais um atrás do caminhão aí vai dar de cara com ele ah velho tô sem spray mano azedo eu tenho aqui expulsar mochila três aqui onde eu tô me dá um spray ali se tiver aqui rápido senão vou morrer tem um carro aqui na nossa frente aqui um carro deixa eu usar aqui mano vou usar a parada senão vou morrer cadê o número o número não tá sem vida aí é só eu por isso mesmo que eu tô falando enquanto vocês vocês dirigem o carro eu vou arrumar a sensibilidade é um bugzinho só esse é o problema não eu achei quatro portas quatro portas não né achei uma Hilux aqui ó Amarok pra nós eu vi Amarok eu sei que tá mais perto não vai ter mais uma vai ter uma mais tarde Vinícius o que aconteceu nossa mano esse aqui eu trisquei no cara o cara caiu mano pô você matou o Ranger coitado eu trisquei nele mano é pode ir pode ir coitado Ranger mano isso aqui tá pior do que do que o rila rila ranger vixi vai morrer coitado não usar um spray alguma coisa ele tá morto nossa eita eita caramba pera vou te levantar vou te dar vou te dar life vou te dar life você não tem vida não ah mano sem mim que é foda pega meu kit meu kit eu vou te levantar eu pego o kit o capitão tá desesperado coitado essa merda tá pior do que vamos Alisson vamos Alisson pelo amor de Deus pega aí pega aí senão eu que vou morrer rápido 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 eu vou ter que descer do carro pra me curar calma aí calma aí calma aí eu tô usando adrenalina peraí pô não falta muito ainda pra chegar pode ir nossa mil quilômetros ainda falta pra caralho nossa não vai dar velho vai dar assim vai dar assim vai dar assim não olha pra trás não não olha pra trás sério Daphne nossa vai reto pro safe vai reto pro safe brother vai reto pro safe tem um cara correndo aqui na frente ah mas agora agora não vou mirar nele não senão eu vou morrer calma calma tô usando o magic kit bora 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 vai embora vai embora acertei um tiro nele acertei um tiro nele vamo vamo bora 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 solta o nitro ele não tem dó não boa agora nós temos que achar uma passagem ih meu brother você ainda capotou o carro caralho ai red o red é foda pega ali o carro da frente pega lá eu vou rir lá aqui pega lá pelo amor de Deus vamos Alisson desce e corre desce e corre o que você fez ele trancou deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui deixa eu dar um empurrão pega ele daqui vambora não vai não vai vambora tá aqui mãe carregando 800 metros bom pelo menos conseguiram salvar o range ali coitado eu vou ver se tem mais um energético peraí tem nossa mano eu fiquei encabulado agora só trisquei no cara que viagem ainda bem que o pessoal da live conseguiu ver o que aconteceu com o carro deixa o caminete lá embaixo eu vi vai divertindo que eu vou arrumar minha sensibilidade aqui mano só para de bem só para de bem o capitão se desesperou ali coitado pô tu ainda botei o carro cara atrás atrás mais um mais um mais um mais um ahhh zedou zedou tem mais dois aqui iiii já era mano 10 morreu 10 morreu nossa tava atrás mano vai só vai pro safe mano vamos ver os dois não 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 você tá indo pro safe ouvi mãe vai vai pro safe bora bora vou ver se eu bora tentar ficar só mais um pouquinho vivo mano só para garantir uns pontos cara que eu não quero pegar ponto negativo não ou vocês vão esperar mano vou querer ir que seja de novo aí não a gente era a última gente na real era a última mas tamo vendo aí tamo vendo tamo vendo tamo vendo aí nós tamo assistindo vocês agora vamos lá vamos lá vocês são os representantes vamos lá representa nós aí bora ver o que nós vai aprontar não mas pelo amor aí se desviar das pedras não vai que nem dois mesmo é com certeza não vai ir fazendo ziguezague não deve tá tá frio demais aqui ó gente ó o bombardeio vai pega pra esquerda e não olha pra trás imagina imagina pegando os dois ali essa é muita falta de sorte cala a boca vai que acontece os caras que nos mataram ali ficaram bem de loot pior pegaram uma sniper com silenciador ó nossa ele ouviu a bomba vene e ficou com medo eu acho cuidado Ranger cuidado Ranger pelo menos ele não ele não perdeu o carro né aham eu acho que se o Alisson não tivesse batido o carro ali aí dava pra gente sobreviver ainda porque a gente ia sair dali a gente foi andando tá bom para aí para aí deixa eu rir lá para aí calmei calmei lindão calmei lindão ih cara eu pulei o carro pensei que ele tinha parado bora Ranger mas se eu quisesse travar o carro daquele jeito eu não conseguia calmei mano eu tô de amp cara minha sensibilidade tá uma merda deixa eu ver como é que tá a sensibilidade aqui deixa eu ver como é que tá a sensibilidade a 4x é a minha maior briga no celular é com isso essa sensibilidade das minhas é entrei que eu diria vai vai ficar olhando o carro bora bora procurar a posição já tá vinte vinte e cinco hein rapaziada opa vagabundo na frente vagabundo na frente dois 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 vem sendo logo no trinta eu tô vendo eu tô vendo o Ranger também jogando eu também tô vendo o Ranger por aí Ranger por aí Ranger cuidado hein tem um na esquerda e um na direita que? de cima só direita Ranger lá em cima lá em cima lá em cima isso isso nossa nossa não nossa um caiu da cara não da cara não da cara não da esquerda no e-75 capitão nossa cuidado esse e-75 o cara tá de sniper eu acho tá bom velho tá bom velho ficamos em décimo tá bom tá bom valeu aí galera valeu vou acionar vocês aqui beleza beleza é isso gente eu tô saindo aqui é eu também falou gente obrigado pelo amor assistir a live talvez mais tarde tenha valeu valeu Ranger mano pela doação cara muito obrigado mesmo muito obrigado Ranger jogou benzinho também valeu mano até mais tarde pessoal muito obrigado e até mais